Jornal da Manhã O treinador Tite da equipe do Corinthians faz três alterações para esse clássico Alessandro e Chicão retornam após cumprir suspensão automática E ficam com as vagas de Guilherme Andrade e Wallace Já o atacante Emerson Sheik reaparece após seis rodadas de ausência Jarbas Duarte Muito bem Marcelo, vai ser executado o hino nacional do Brasil Nesse momento no estádio Paulo Machado de Carvalho Já já damos sequência aqui ao nosso giro Mão no peito aí, ó 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 Muito bem, a execução do ídolo nacional do Brasil, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu antes da bola rolar, amigo internauta. E mais uma grande jornada para você do Campeonato Brasileiro da temporada 2012. Vamos conferir os destaques, alô, Nathalie Morello. Olá, Jarbas, muito boa tarde, você que navega conosco. O clássico de hoje aqui no Pacaembu tem provocações, momentos distintos, grandes jogadores e o Pacaembu lotado. Estes são os ingredientes de mais um clássico que você, amigo internauta, vai curtir com a gente. Mais de 31 mil ingressos foram vendidos para esta partida. O estádio do Pacaembu em São Paulo estará lotado e com provocações dos dois lados, como costuma acontecer em clássicos por todo o país. Mas em campo serão dois times bem diferentes. Muito bem, Nathalie, você falou do Corinthians e do São Paulo, Marcelo Santos. O treinador Ney Franco ganhou reforços e perdeu um atleta importante para o clássico deste domingo. Recuperados de lesões musculares, o lateral direito Douglas e o atacante Luiz Fabiano voltam à equipe. Já o volante Wellington, seis meses depois de operar o joelho, está relacionado para esta partida, Jarbas Duarte. Muito bem, Marcelo, além do jogo que vamos comandar, a bola rola também em outras partidas, né, Nathalie? Tem sim, Jarbas, além do Corinthians e São Paulo que você vai narrar. Temos o Inter e o Grêmio, Botafogo e Flamengo, Figueira e Coritiba. Tudo pronto para o começo do jogo, tudo pronto. Quem é que comanda o apito por aqui, Nathalie? Quem apita é aqui de São Paulo mesmo, Jarbas, o árbitro Wilson Luiz Semene. Muito bem, um minuto de silêncio no estádio Oropacaembu, né, Nathalie? Esse minuto de silêncio, Jarbas, em homenagem ao goleiro Félix. O titular do Brasil na Copa de 1970 morreu em decorrência de problemas respiratórios por conta de um efisema pulmonar. Ele tinha 74 anos e em todos os jogos teremos esse respeito aos familiares do ex-goleiro. Muito bem, Nathalie, quando... Apita o árbitro... Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio JB Esportes O mundo Pois é, sou eu. Tá no ar a jornada em nome de Yaziji. Você, cidadão do mundo, Yaziji e tu em Dayatuba. Uma volta e meia, primeira etapa. Curta distância para a cobrança. É pra bola, na bola, mas só tirou pro gol de cabeça. Essa bola foi fora. Foi embora pela linha de fundo. O árbitro tá apontando. Escanteio pro São Paulo cobrar no comecinho do jogo. No estádio do Pacaembu. E o Jadson vai pra cobrança, amigo internauta. Prepara-se, Jadson, para a cobrança. Escanteio pro time do São Paulo, amigo internauta. Tá parado a bola. Vai fazer o cruzamento. Autoriza o árbitro com duas voltas do ponteiro. Levantou pra entrada da grandeira. Vai cruzar, Jadson. Autorizou, levantou. Fechado pra boca do gol. Subiu. O azar. O Cássio saiu, goleiro. Tá começando. Botafogo e Flamengo. Figueirense em Curitiba. Inter e Grêmio. Todos começando agora, 4 da tarde. Tudo no comecinho do jogo. Na maca de 4. Vem Sheik. Dominou. Vai bater pra entrada da grandeira. Tentou. A zaga chega pra cortar a trajetória da bola. Ela alivia. Tentou fazer a finta. Douglas comete falta. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta. É uma falta pro Corinthians no comecinho do jogo. Marcelo Santos. Olha, Jarbas, quem tem sido fundamental nas conquistas do Timão, inclusive da Libertadores, é o Danilo, que já foi jogador da equipe do São Paulo. E jogando contra o São Paulo, o Danilo já fez três gols, viu, Jarbas? O Corinthians, apesar de alguns degraus abaixo que o rival na tabela, soma 24 pontos após perder para o Santos por 3 a 2. Vive um melhor momento. Atual campeão invicto da Libertadores e com cabeça no Mundial de Clube, Jarbas, o Timão no Pacaembu, não perde para o São Paulo desde 2005. São seis vitórias nos últimos seis jogos. Vem de novo o Paulinho, dominou para a cara do gol, vai pintar mais um, tentou entrar na grandeira, subiu o Rogério, saiu o goleiro. Escanteio. Rogério Senni foi bem demais na bola. Fez uma espetacular defesa, amigo internauta. Aqui no estádio, Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Pelo lado esquerdo, prepara-se para a cobrança. Vai a loucura, fiel torcida corintiana. 1 a 0, é o placar do Pacaembu. Corinthians vem de novo, Romarinho cruzou na entrada da grandeira de cabeça. Não foi para fora. Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta. Está apontando o árbitro, amigo internauta. Vem Corinthians, da direita para a esquerda, dominou o Emerson Sheik. Vai fazer, bate, bate o coração, bateu. Gol, 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 gol. Aleluia, ponte o gol. É do Corinthians. Sheik. Vem Corinthians, da... Romarinho tentou, um pouco mais à frente para o Danilo tentou. Sai Rogério Senni. Sai Rogério. Essa bola não entrou por um milagre, amigo internauta. Romarinho com o Paulo. Vou falar uma coisa para você. Por pouco, essa bola não entra. Por pouco, não acontece o segundo gol do Corinthians no Pacaembu. Hora certa no Paulo Machado de Carvalho, amigo internauta. Eu. Hora certa para você no Paulo Machado de Carvalho. 4 e 14 no meu relógio. Girando o placar. Turma, neta, porto e volta. Em nome de Restaurante Meninos, bem no centro de Tu. Pacaembu, campeonato brasileiro. Placar está apontando um para o Corinthians e a zero para o São Paulo. Nathalie Morello. Mais tarde, Jarbas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Esporte Náutico, Bahia e Atlético de Goiás. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR. Na bola, Luiz Fabiano com o São Paulo, dominou de novo para a entrada da grande era. Vai bater, bater, estava na banheira o cara. O árbitro diz que não estava valendo absolutamente nada. O Cássio até que saiu para fazer a defesa ali, né Marcelo? Jarbas, e quem deu declaração que gostaria de ser dirigente no Santos é o David. Ele deixou o Santos em 2005, passou pelo Flamengo, passou pelo Corinthians, tem uma casa em Santos e diz que gostaria de um dia participar da direção do Santos, na direção de futebol. Na maca de 20, Douglas dominou, vai fazer a ligação, tentou, bateu, bateu, travado, mas aí o Rogério saiu para fazer a defesa. Todas as quintas, às quatro e meia da tarde, na Just TV, tem Objetos e Memórias, com Roseli Bueno. Toda quinta na Just TV. Você que navega pelo celular, pelo seu smartphone, pelo tunim, no iPhone, no iPad, no iPod. Obrigado pela audiência. Olha quem está navegando e ouvindo a nossa transmissão esportiva. O Marco Antônio está em Viracopos, em Campinas, está no iPhone. Alô, Marcão! Um abraço, cara. Vem, tricolor, quase na marca de 25, Lucas dominou para Denilson, dominou de perna à direita, bateu nas costas do Paulo André. Romarinho pegou o rebote. A posse de bola volta outra vez com o time do Corinthians. Romarinho na tabelinha para o Sheik, vai fazer mais um. Romarinho invadiu a grande área, vai batendo e de qualquer maneira chegou Toloi para cortar a trajetória da bola. A revinha, ela foi embora pela linha de fundo, descanteio, está apontando o árbitro, Marcelo. Olha as gerbas no Corinthians, o Paulo André, o Martinez e o Ramírez estão pendurados com dois cartões. Romarinho com o Sheik para a entrada da grande área, vai bater, vai bater nada. Está impedido, cara. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Popularidade, Nathalie Borello. Em noite de lances polêmicos, a arbitragem ontem, Jarbas no Engenhão, o Fluminense venceu o Clássico contra o Vasco por 2 a 1. Dois gols de Thiago Neves. Está mais uma vez colado no líder Atlético Mineiro, ambos têm 42 pontos. Os mineiros que enfrentam agora o Cruzeiro, levam vantagem pelo número de vitórias, 13 a 12. O Vasco acumulou o quarto jogo sem vitória. Três derrotas e um empate e pode até perder a terceira posição para o Grêmio, caso o time gaúcho vença o Grenal, que também tem bola rolando. Vem Corinthians de novo, da esquerda para a direita, vem Coringão, Rodolfo na bola, tentou, faz a tabelinha, vai bater, Rogério Sene. Segura o goleiro, segura o goleiro, segura o goleiro, tricolor, não perdoa a marca. A marcação foi de cima para baixo, mas aí a zaga estava atenta, mas ter um goleiro como o Rogério Sene é tranquilidade, né? Fala a verdade. Hora certa no Pacaembu. 4h24 do meu relógio. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Vem de novo São Paulo, amigo Internauta. Da esquerda para a direita, vem Tricolor. Luiz na bola, Luiz Fabiano fez a finta, vai invadir a grande, vai bater, vai bater, bate coração, bateu. Gol! Gol! Aleluia do outro! Gol! Que bonito! Luiz Fabiano! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Luiz Fabiano não perdoa, marca, empata o jogo no Pacaembu, Luiz Fabiano, fabuloso! Salve o tricolor paulista, o amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro! Lá vem o Corinthians de novo, solta a bola da esquerda, shake para Romaringo, dominou, fez a finta, vai fazer! Foi fora! Caracas! O Romaringo pegou bem no meio da bola, pegou na veia, passou rente ao poste, foi embora pela linha de fundo! Outra grande chance do Coringão, hein? Marcelo Santos! No São Paulo, Jarbas, a lista de pendurados é maior, Denilson, Douglas, Jadson, Lucas, Luiz Fabiano, Paulo Miranda, Osvaldo, João Felipe e o Rodrigo Caio! O time do Corinthians aperta de novo, passa de bola, voltou para Alessandro lá pela ponta direita, Alessandro, empurra para Paulinho, reduzido o espaço, marcação foi solta, Danilo para o shake, levantou para a entrada da grande área, subiu! Rafael Tonói, tira o perigo da entrada da grande área! Já põe a resposta no jogo, mas ela foi pela linha lateral, diziu aqui a zaga! Vai embora pela linha lateral, arremesso manual para o Coringão cobrar do Pagambu! Paulo André, Danilo e shake na entrada da grande área! É uma falta, amigo internauta, é para o Corinthians! Douglas na bola, cruzou o Tonói, testou! Foi fora! O Paulo André chegou de um jeito, e aí, o árbitro de que não houve falta, uma caga ali ou não? Vai ficar outra vez, amigo internauta, com o time do São Paulo, saiu jogando um a um! É o placar do jogo no Pagambu! Aqui de novo, após ele embora, acaba encontrando a metade do campeonato, vem o São Paulo! O São Paulo aperta, Maxson com Jackson, Maxson dominou, saiu o goleiro, foi fora! Rapaz, por pouco não empata, o Michael fechou os olhos do Aragá, não é possível! Uma grande chance, amigo internauta! Que momento o tricolorou no Pagambu! Desequilibrado vem Michael, com o time do São Paulo, dominou, perna direita para o gol, foi fora! De novo! Está madurinho, mais um gol tricolor, hein? Fala a verdade! Jogo está parado de novo, aqui pela direita, não é estádio do Pagambu! É outra falta, para o Corinthians cobrar, amigo internauta! Douglas e Chicão! Paulo André na grande área! Chicão na bola, perna direita para o gol, fechado! Ela passa na cara do gol, fica na zaga! Lucas pegou o rebote, domina outra vez para o time do São Paulo! Lançamento para Michael, dominou, Michael para Lucas, pela direita, tentou fazer ligação com força! E mais ela foi fora! Lateral para o Corinthians, cobrana agora! Você navegando e curtindo a nossa transmissão pela JD, no Pacaembu! Você navega e curte a gente! Você navega! Eu vou navegar pela internet! Pois é, sou eu! Tô aqui, ó! Ora acerta no Pacaembu! 4h34 no meu relógio! Girando o placar! E aí, Domini, restaurante, meninos, bem no centro de Tu! Ali tem um bife, a par mediana, que é dos deuses, né? Pacaembu, Natalí, Corinthians 1, São Paulo também 1! Ontem, Jarbas, o Vasco perdeu para o Fluminense 2x1, o Palmeiras perdeu para o Santos 2x1, e a Ponte venceu a Portuguesa por 1x0! Web Rádio! Web Rádio! Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br Chicão abre para Alessandro, quase na marca de 40, solta a bola com Paulo André, Paulo André tocou na bola com o Conegão, empata o jogo um pouco mais à frente, Ralf é marcado, em cima na marcação, ela ficou para Douglas de novo, Douglas para Danilo, Corinthians, aperta de novo, vem da direita para a esquerda, solta a bola, passou o Rafael Toloi, chegou para cortar de novo, recuo, o cara vai ficar para Paulo André, Paulo André para Douglas, dominou de novo, houve falta, houve falta, o árbitro está parando o jogo, para apontar a irregularidade por aqui, jogo está parado de novo, Nathalie Morello. O Palmeiras cria a vitória no clássico de ontem contra o Santos para comemorar os 98 anos de existência e também os 400 jogos de Luiz Felipe Escolar e Jarbas, mas não contava com uma noite inspirada de Neymar, com dois gols do atacante, o Peixe venceu o Verdão por 2x1 de virada. Foi aqui mesmo, do Pacaembu, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Navegando e curtindo aqui a nossa transmissão, o Edson Santana, da Itempo. Alô Edson, alô Rosali, da itempo.com.br, um grande parceiro aqui da JD. Você que precisa aí divulgar a sua empresa através de uma campanha via e-mail, ou até uma mensagem, né? Até um torpedinho mandando no celular do seu cliente, entre em contato com a Itempo, itempo.com.br. Quase na marca de 40, lá vem Douglas, para Michael, marcação solta, Luiz Fabiano dominou, deu nas costas do Paulo André, ficou na zaga outra vez, Ralf pega o rebote, movimenta de novo para o time do Corinthians, pela metade do campo, tentou fazer a taberinha, vai bater, vai bater, bateu, com o shake, ficou caído! O Tolói chegou atrasado, falta! Era bem pertinho, um ou dois passos na entrada da grande área, falta para o Curingão cobrar. É falta para o Corinthians cobrar, dois passos na grande área. É uma chance do Curingão desempatar o jogo, amigo internauta do Pacaembu. Vai autorizar o árbitro, Douglas na bola, perda esquerda na bola de Zio, uma zaga! Deu em Lucas, foi embora, pela linha de fundo, descanteio para o Curingão cobrar do finalzinho da primeira etapa. Você navegando e curtindo o futebol pela internet, hora certa no Pacaembu! 4h42 agora! 42 voltas, primeira etapa! Em nome de Azig, você cidadão do mundo, acesse aí azig.com.br Corinthians 1, São Paulo também 1, Nathalie! Ontem, Jarbas, o Vasco perdeu para o Fluminense 2x1, o Palmeiras perdeu para o Santos 2x1 e a Ponte venceu a Portuguesa por 1x0. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br O Sheik foi seguro, é outra falta para o Curingão. Prepara-se bem pertinho ali. O árbitro Semene está levando realmente muita confusão aqui, todo mundo reclamando do cara. 44! Vamos para a última volta do ponteiro, na primeira etapa do Pacaembu, 1x1! Corinthians e São Paulo, uma falta para o Curingão. Douglas, tem a bola parada, a expectativa da fiel torcida corintiana no finalzinho do jogo. No gol do portão principal, ou seja, olhando para a tela do seu computador, a nossa esquerda. Cinco jogadores da grande área, na bola, Douglas cruzou, subiu o Rodolfo! Ficou para Douglas e com a camara, ele tira de com a camara. O Sheik chegava ali numa vontade e o Sheik está parando ali como falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Paulo Miranda domina com o Maico pela direita, tentou fazer ligação, chegou o Sheikão para cortar a trajetória da bola. Plaqueta levantou o Sinjabas, um minuto a mais. Vamos a 46! Pestado, o Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, na nossa transmissão pela JD. Outra tentativa, ouviu falta o Gizão, de que não ouviu nada, ela vai ficar para a lateral, para o time do São Paulo. Paulo Miranda voltou para Rogério, não pode o cara pegar com a mão. Ela vai ficar outra vez, amigo internauta. O Jackson tocou na bola, empurrou, uma marcação, outra falta, falta, Raberinho cobrou, a falta foi solta de novo para a tentativa de bola. Vem Paulo Assunção, dominou para a entrada da grande, ela vai cruzar, cruzou na hora de bater, bate, travado e o árbitro. Acaba o primeiro tempo, era o mestre, o Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Placar de um para o Corinthians, um também, amigo internauta, para o time do São Paulo. No encerramento desse primeiro tempo, vamos para os destaques do intervalo. Começo com você, Marcelo Santos. Legal, Jarbas, intervalo de partida no estádio do Pacaembu. Eu aproveito aqui para saudar novamente os ouvintes da web rádio JD Sports. Ficamos alguns dias afastados aí diante de outros compromissos que já estavam assumidos. A quem todo mundo sabe que tem uma outra atividade profissional e passei 40 dias fora do Brasil, mas sempre ligado aí nas transmissões do Jarbas Duarte, da Nathalie, de toda a equipe da JD Sports. Hoje estamos de volta neste clássico aqui realizado no estádio do Pacaembu. Eu vou até ali, tomar aquela água rapidinha e volto já já para o segundo tempo de Corinthians e São Paulo. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Jarbas. Muito bem, Marcelo. Tem um destaque aí, Nathalie? Com dois gols do atacante Giancarlo, que estreou no lugar de Roger, suspenso, a Ponte Preta venceu a Portuguesa por 2x1 ontem à noite em Campinas, no estádio Moisés Ucarelli, completando esta 19ª rodada, a última do primeiro turno. O resultado foi justo, Jarbas, e provocou uma mudança de posições entre os dois novatos paulistas que lutam para se manter no Brasileirão. A Ponte, que não vencia 4 jogos e vinha de 13 derrotas consecutivas, do Bahia, do Internacional e do São Paulo, soma 23 pontos em 13º lugar, um a mais que a Lusa, em 14º lugar, que perdeu uma série invicta de 8 jogos. Muito bem, Nathalie. Eu vou renderizar aqui os melhores lances desse primeiro tempo e volto já, já, no futebol pela internet. Um para o Corinthians, um para o São Paulo. Vai começar o segundo tempo, amigo enteardalto no estádio, Paulo Machado de Carvalho, opacaembu. Um para o Corinthians, um para o time do São Paulo, completando mais uma rodada da temporada 2012 para você. Visão do jogo, apeta. Dá valendo no pacaembu. E bola, bola, e bola o gol. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. JB Esportes. Tem, tem, tem. Pois é, sou eu. Direto no pacaembu em São Paulo, em nome de Iazegi. Você, cidadão do mundo. Acesse aí, iazegi.com.br. A Lolo Simara, em Itô, em Adaiatuba, só daí a Iazegi. Está começando o segundo tempo no pacaembu, amigo enteardalto. Corinthians 1, São Paulo também um. Vem o São Paulo, comecinho na segunda etapa. Vem Tricolor, dominou Lucas para a entrada da grande. Ela tentou fazer a quinta, vai bater em pedido tal cara. Não estava valendo absolutamente nada, não é, Marcelo? Jarbas, o último compromisso entre as equipes, ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano. Partida válida pelo Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no estádio do Paquembu. E quem marcou o gol da vitória corintiana por 1 a 0 foi o Danilo. O Marinho pegou o rebote para o time do Corinthians. Lançou de novo na esquerda, para a direita. Diz eou! Ela foi fora! Escanteio para o São Paulo cobrar. Jadson vem para a cobrança da direita, para a esquerda. Cruzou para o Luiz Fabiano. Tentou meter até a cena na bola, subiu o shake. Subiu para o Luiz Fabiano, tentou. Foi fora a linha lateral. Foi embora pela linha lateral, o arremesso está apontando o árbitro. O São Paulo aperta de novo, da direita, para a esquerda. Luiz Fabiano tentou, passei a tabelinha, tentou. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Nada estava impedido o cara. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. O Luiz Fabiano para variar um pouco. Está reclamando no lance. Jogo está parado de novo no Paquembu. Você navega e curte o futebol. Jadê, amigo internauta. Eu. Hora certa no Paquembu. Agora 5h10 no meu relógio. Girando o placar. Em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Tu, as quintas, sextas e sábados tem rodízio de pizza. É, sabia disso? Gostoso. Nathalie Morello, 1 a 1 aqui no Paquembu, Nathalie. Ontem, Jarbas, o Vasco perdeu para o Fluminense 2 a 1, o Palmeiras perdeu para o Santos 2 a 1 e a ponte venceu a portuguesa por 1 a 0. J.D. Esportes. Tem, 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 tem. Jarbas Duarte. Eu. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, navegando pela J.D. O futebol vai pela internet. Que novidade. Como tô sempre aqui no computador, foi ótimo saber disso. Futebol pela internet, que ideia jóia. Web Rádio. J.D. É falta, Danilo cometeu. A falta da marcada é perigo, Nigo. Amigo Internauta contra a meta do Rorejo Rogério Cine. Chicão, a mais perto da bola, é chance do gol de desempate no Paquembu. Prepara-se o time do povo. Chicão vai autorizar o árbitro Semene. Wilson Luiz Semene de São Paulo. Combrança foi feita para André. Subiu o Paulo. Paulo Miranda. Deu no Gizão. O Paulo tirou. E a bola tocou no Gizão, ainda foi embora. Tiro de meta. O árbitro tá apontando pro time do São Paulo. Cobrara, amigo Internauta. Jogo tá parado de novo. Não é isso, Marcelo? Jarbas, mesmo perdendo ontem por 2x1, o Felipão disse que foi o melhor jogo do Palmeiras neste ano de 2012. Olha, o Felipão nem lembrou da conquista da Copa do Brasil. Enalteceu este jogo do Campeonato Brasileiro. A bola vai sendo solta. Ele não foi bem na direita. Paulo Miranda tocou na bola. Paulo Miranda dominou. Vai, faz a finta. Tentou, dominou. Ô, Paulo. Paulo Miranda. Filho, mata essa bola, senão ela te mata, cara. Que coisa. O cara ganha pra fazer isso? Não é possível. Vem de novo o São Paulo. Ventricolor. Luiz Fabiano dominou. Vai, faz a finta. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Tá impedido, cara. Jogo tá parado. O árbitro tá parando o jogo pra apontar ali o impedimento. No mestre, o Paulo Machado de Carvalho. Opa, Caimbu. E o torcedor São Paulino ficou irritadíssimo da Silva Júnior com razão, né? Ó a reclamação, ó. É, cara. Gizão apontou o impedimento do Luiz Fabiano. Todas as quintas, às quatro e meia da tarde, na justtv.com.br, tem ela, Roseli Bueno. Objetos e memórias, não vão deixar eu te esquecer. Na justtv.com.br. Objetos e memórias, pra sempre eu vou estar com você. Vem Corinthians, vem Ralf, na marcação. Purrou pra Alessandro, pela ponta direita. Tentou fazer ligação pra entrada da grandeira. Tentou fazer ligação, vai bater. Bate travado o cara. Ela vai ficar aqui na esquerda, campo de defesa, não é, Marcelo? Jarbas ontem, aqui mesmo no Paquembu, no jogo entre Santos e Palmeiras. O Felipão, treinador da equipe do Palmeiras, recebeu uma placa em homenagem aos quatro centros jogos, comandando a equipe de Palestra Itália. Danilo pro Fábio, marcação solta, tentou fazer ligação pra entrada da grandeira. Vai bater, vai bater, bateu, chegou de novo a zaga. Apareceu da hora H pra fazer a finta e tirar o perigo da entrada da grandeira. Foi embora pela linha de fundo, o árbitro tá apontando o tiro de retorno. Hora certa no Paquembu, amigo internauta. Hora certa no Paquembu, cinco e vinte da tarde. Gerando o placar. Eidombiri Restaurante Meninos, bem no centro de Du. Ali tem um bife à parmegiana, que é algo espetacular. Dá pra quatro. Gerando o placar, Pacaembu, Corinthians 1, São Paulo ou Nathalie. Mais tarde, Jarbas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Esporte Náutico, Bahia e Atlético de Goiás. Web Rádio. JB Esportes. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. E vem o Tricolor de novo. Soltar, bora pra Luiz Fabiano pra entrada da grandeira. Sem goleiro. Luiz Fabiano vai fazer. Bate, bate o coração. Bateu. Gole, 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 gole. Aleluia do outro. Gole. Luiz Fabiano do São Paulo. O fabuloso. Luiz Fabiano não perdoa, marca. Desempata o jogo e gira o placar do estádio do Pacaembu. Jogo tá parado de novo no estádio do Pacaembu. Marcelo. Jarbas, o Luiz Fabiano tá recuperado de um estivamento muscular que ele sofreu na coxa esquerda, viu? Diria Fiore Giliotti, 2x1 é o placar no Pacaembu, torcida brasileira. E, Fiore. Vem Corinthians Day. Cheique na tabelinha com o Danilo. Tentou, faz a ligação, vai bater. Bateu na zaga. Marquinhos tocou na bola, voltou outra vez a posse de banana. Corrinho pro Lucas. Olha a velocidade do Lucas. Lançou o Lucas pra entrada da grandeira. Vai bater, vai bater. Tem falta. Jogo tá parado. O Gizão tá parando o jogo. Wilson Lissemene. O Lucas ficou caído. O Paulo André levou um amarelinho. Lucas deixou o corpo. E o Paulo André ficou reclamando. Leva amarelinho o Paulo André. Jogo tá parado no estádio do Pacaembu. Tá parado de novo por aqui, amigo internauta. Tá parado, né, Marcelo? Jarbas, o Tite disse essa semana que o São Paulo tem um conjunto muito forte. E está procurando a consolidação. Tem uma falta. Olhando pra tela do seu computador, a cobrança é na direita. Jadson na bola. Cruzou pra Luiz Fabiano pra entrada da grande ániga. Ficou fora da grandeira pro Denilson. Solta a bola pra Rodolfo. Vai fazer a vinta. Tava impedido o cara de novo. Jogo tá parado. Arrecadação no Pacaembu. Deixa eu confirmar o terceiro do Paulo André. Tá fora do próximo jogo contra o Flu. 34.843 pagantes. 1.801 que não pagaram. 36.644 público total. E a renda? 1.075.972 reais. E 56 centavos. Esses centavos que eu nunca sei da onde vem. Mas fazer o que, né? Quase 1.800.000 arrecadação no estádio do Pacaembu. O Luiz Fabiano continuou caído. O Luiz Fabiano pegou a bola no meio do campo. Passou por dois jogadores. Houve desvio. E aí o Luiz Fabiano foi derrubado bem na entrada da grande área. Aliás, não foi derrubado. Ele foi atropelado. Rogério Senna e vai pra cobrança de falta no Pacaembu. Amigo internauta. Expectativa na torcida tricolona em todo o planeta Terra. Você navegando e curtindo a JD. No futebol pela internet. Prepara-se o São Paulo pra cobrança. Rogério Senna. O Fábio vai levar o amarelinho, será? Deixa eu ver. Como é que vai bater o Rogério Senna? Perigosíssima cobrança pro time do São Paulo. Na barreira tem dois, três, quatro jogadores. Agora sim. Wilson Luiz Semene vai autorizar a cobrança. Um passo e meio da entrada da grande área. Prepara-se Rogério. Põe a mão na cintura. Já foi lá, falou com a bola. Vai autorizar o árbitro. É chance de mais um gol tricolor do Pacaembu. Torcedor corintiano tá no silêncio no Pacaembu. 105 gols na carreira. Rogério Senna na bola pra cobrança. Bateu, não valeu. Opa. Romarinho andou ali. Leva o amarelinho. Parabéns pro... Pro árbitro. Que a bola não rolou. Romarinho chegou pra impedir a corrida, né? Do próprio Rogério Senna. E o Romarinho, além de levar o cartão, ficou lá. Eu não fui eu, não. Não, não fiz nada. Romarinho tá malandro, hein? Parece que agora sim. Prepara-se pra cobrança. De falta, Rogério Senna, amigo internauta. Vai autorizar o árbitro. Mas que enrolação pra cobrança, hein? Tem muita gente na frente do Rogério. Agora sim. Quem sabe o terceiro gol. Curta distância. Expectativa na torcida tricolor do Pacaembu. Rogério Senna. A barreira andou de novo, hein? A barreira andou de novo. Rogério Senna para a cobrança. 2 a 1 pro São Paulo. Rogério Senna e vai autorizar o árbitro. Perna à direita pro gol. Segura o Cássio. Segura o goleiro, o corintiano. Já põe a resposta. O árbitro do jogo, o Wilson Semene, foi lá pra falar com o goleiro do Coringão. Que segurou, não largou. Boa defesa. Mas que teatro pra uma cobrança falta, hein? Tá parado o jogo de novo no Pacaembu, Marcelo. Neste Campeonato Brasileiro, Jarbas, em nove partidas disputadas no Pacaembu, o Corinthians venceu quatro desses duelos. Foi o Palmeiras, o Náutico, o Cruzeiro e o Internacional de Porto Alegre. Enfotou três vezes e perdeu dois jogos. Legal, Marcelo. E agora é a resposta do Coringão. Tem uma falta. Prepara-se, Chicão, para a cobrança. Proximo do Corinthians. Tá parado o jogo de novo. São seis homens na barreira. Chicão na bola. Subiu. Vazaga. Alivia. E houve um atropelamento na sequência. Houve falta. A cobrança foi feita. Ela vem o Fábio. Fábio dominou pro time do Corinthians. Pro Romarinho. Pra entrada da grandeira. Vai cruzar na cara do gol. Subiu de novo. Vazaga, o Nizil foi fora. Rodolfo ganhou no cabeceio. Foi embora pra escanteio. Romarinho. Vai pra cobrança. Vai ser escanteio pro time do Corinthians no Pacaembu. Coringão que perde pelo placar de dois a um. Todas as quintas, às quatro e meia da tarde, na Just TV, tem Objetos e Memórias, com ela, Roseli Bueno. Objetos e Memórias, não vão deixar eu te esquecer. Toda quinta, quatro e meia. Objetos e Memórias, pra sempre eu vou estar com você. São Paulo vai vencendo o jogo. Dois a um no estádio do Pacaembu, amigo internauta. A torcida tricolor tá rindo à toa. Solta a bola com o Coringão na marca de 31. Lançamento na esquerda, pra direita. Emerson, pro Romarinho. Tocou testa na bola, pro gol. Fora! Foi embora pela linha de fundo. Mas que perigo! E o Rogério Senna ficou indeciso. Saio ou não saio? E agora passou rente ao poste. Ele ficou torcendo e conseguiu o linha de fundo. Tiro de meta. Pro São Paulo cobrar, amigo internauta. No estádio, Paulo Machado de Carvalho. O Pacaembu. Hora certa. 25 pra 6 no meu relógio. Girando o placar. Em nome de Restaurante Meninos, bem no centro de Itu. Quintas, sextas e sábados tem pizza. Rodígio de pizza com música ao vivo. Pacaembu. Corinthians 1, São Paulo 2, Nathalie. Mais tarde, Jarbas. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esporte Náutico. Bahia e Atlético de Goiás. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. JB Esportes. Jarbas Duarte. Eu. O maior gol do Brasil. Brasil. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. E o Corinthians tem mais uma falta. O tempo vai passando, amigo internauta. É falta para o Corinthians. São cinco, seis homens na barreira. Chicão. Vem ele de novo, Chicão, para a cobrança. Autoriza o árbitro. Chicão na bola. Tirou para o gol na barreira. Foi fora. Tocou na rede pelo lado de fora. Segundo o Juizão, não tocou em ninguém, não. O Rogério foi na bola. Tocou na rede pelo lado de fora. Olha. Deu uma raspadinha na trave bem de leve. E o São Paulo não tem pressa nenhuma no Pacaembu. Vem São Paulo. Luiz Fabiano ganhou do Chicão. Foi para a entrada da grandeira. Vai bater. Faboruso tocou na bola. Empurrou. E invadiu a grande área. Preferiu fazer a taberinha um pouco mais atrás para Lucas. Dominou na entrada da grandeira. Pode bater daí. O São Paulo busca o terceiro. Lucas na bola. Tentou fazer a finta. Chega Chicão. Zagueirão para tirar o perigo na entrada da grande área. Empurra essa bola pela linha na terra. O arremesso está apontando o árbitro. A torcida corintiana vai empurrando o timão como pode no Pacaembu. A fiel torcida corintiana quer mais um no Pacaembu, amigo internauta. Vem Corinthians para trás. O soltou a bola para o Romarinho. Tocou para o gol. Ela foi fora. A Mires cruzou. E o Romarinho esperava um cruzamento mais rasteiro. Canto baixo. Saiu o goleiro, amigo internauta. É uma falta para o São Paulo cobrar aqui no Vestatio do Pacaembu. Paulo Assunção um pouco mais atrás. Luiz Fabiano também vai se caminhando ali. É falta. Cobrança foi feita. Apareceu o Lucas para a entrada da grandeira. Para o Jetson. Dominou na entrada da grandeira. Vai fazer. Quem sabe o terceiro arrumou para a entrada da grandeira. Para o Michael. O São Paulo Opera tentou bater. Não, Michael. Não, Michael. Mas será o Benedito. Pelo amor de Deus. O cara ganha para isso, é? Ganha? Isso é brincadeira, né? Luiz Fabiano estava livre. Devagar. O que é isso, cara? Você navegando e curtindo o futebol. J.D. Hora certa no Pacaembu. 15 para 6. Girando o placar. Do planeta. Do tibol. Em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Du. Girando o placar, Campeonato Brasileiro. Pacaembu, Corinthians 1. O São Paulo tem 2. Daqui a pouco a bola rola, né, Nathalie? Mais tarde, Jarbas. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esporte Náutico. Bahia e Atlético de Goiás. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. JB Esportes. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Só para confirmar para o torcedor que está navegando. No São Paulo, o Maico está indo embora. Está entrando o Cícero. No Corinthians, o Paulo. O André está indo embora. Está entrando o Guilherme. Estreando com a camisa corintiana. Última volta. O ponteiro da etapa final, amigo, internauta. O tempo vai passando no Pacaembu. Vitória até agora, Tricolor. Vitória até agora, Tricolor. São Paulo tem 2. O Corinthians tem 1. No Paulo Machado de Carvalho. 44. Jogo está parado. Vai ficar aqui pela direita. Campo de defesa, amigo, internauta. No estádio, Paulo Machado de Carvalho. Luiz Fabiano está indo embora. Casemiro está entrando. Casemiro, número 28. Está saindo o Luiz Fabiano no estádio, Paulo Machado de Carvalho. Jogo está parado por aqui, amigo, internauta. A plaqueta levantou sim, Jarbas, mais 4 minutos. 4 minutos. Você riu por quê? Que a placa foi levantada duas vezes. Um para o teráito para o tempo, né? E os caras deixam a gente zoando aqui, né? A gente é tonto. Jogo está parado aqui na direita, amigo, internauta. Campo de defesa. Corinthians vem de novo na marca de 45. O Sheik dominou na entrada da grandeira. Vai parar, sai com o bole. Tudo, cara. O Emerson, na jogada individual, escorregou. Pediu um pênalti aí, né? Nem tchungizão. Vai ficar para tiro de meta para o São Paulo, que vence o jogo. Corinthians vem de novo com a posse de bola de Ramírez. Ramírez na tabelinha. Prendeu e rumou para a entrada para o Guilherme. Guilherme, para o curtinha, para o Sheik. Sheik tentou encarar a chegada do Casemiro. Para o Danilo, dominou para a entrada da grande. Romarinho vai bater. Bateu para o gol. Rogério. Segura o goleiro, o Tricolor. E não dá rebote. Seria um golaço do Romarinho, hein? Mas isso aí é Romário. O Romarinho tentou. Mas o Rogério Senna é que está no gol, né, gente? Vai acabar o jogo no Pacaembu, amigo internauta. O árbitro vai pedir a bola. Corinthians vem de novo com o Sheik. Solta a bola para a tentativa. Chega a Casemiro de novo. Jogada foi solta da esquerda para a direita. O árbitro olha para o cronômetro. Vai acabar o jogo no Pacaembu. Vitória a Tricolor. Vitória a São Paulina no Paulo Machado de Carvalho, amigo internauta. A jogada foi sendo solta de novo aqui pela esquerda no campo de defesa. Tocou na bola o Paulo Miranda. Paulo Miranda a tentativa. Vem Martínez. Martínez na tabelinha. Tentou. Subiu Cícero. Apareceu cortando a trajetória da bola. Ela fica fora da grandeira para o Ramírez. Ramírez na marcação. Tentou a tabelinha. Vai bater. Vai bater. Tentou para o Sheik. Marcação foi solta para a entrada da grande área. Tentou para a boca do gol. Foi embora pela linha de fundo. Atenção, amigo internauta. Pita o árbitro. Acabou o jogo no Pacaembu. Vitória a tricolor de virada. É muito mais gostoso o São Paulo. Salve o tricolor paulista. Amado pro meu Brasil. Vou aproveitar para dar aqui a despedida para os companheiros. Obrigado mais uma vez, Nathalie Morello. De nada, Jarbas. Até a próxima jornada esportiva pela JD. Tchau, tchau. Um abraço, Nathalie. Obrigado você. Marcelo Santos. De volta na nossa transmissão, Marcelinho. Legal, Jarbas. Um abraço a você. Ao ouvinte que ficou ligado aí na transmissão da JD Esportes. E eu volto na próxima jornada esportiva. Um abraço e até lá. Um abraço, Marcelo. Estaremos de volta com certeza. E com o hino tricolor, eu deixo você. Vitória do São Paulo 2x1. Um abraço, gente. Vê se se cuidem. Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes és o primeiro. Brasileiro, oh tricolor. Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes és o primeiro. Oh tricolor. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não pude de sintonia. Aqui toca. Toca. O que você gosta de ouvir. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR. Jornada esportiva ao vivo. Jornada esportiva ao vivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri